As pessoas começam a lotar as lojas de roupa de banho. O destino do trezinense no mês de julho é o litoral. E para estar bem vestida na areia, a mulher deve ficar atenta a detalhes. Eu estou procurando um biquíni que dê muito certo comigo, do jeito que eu sou. E eu estou achando as cores também muito boas. Você gostou dessa? Gostei. Está vindo com tudo. E é justamente na cor que está o destaque deste verão. Literalmente, porque quanto mais chamativa e diferente for, mais na moda você vai estar. Estampa tipo África, misturando floral, uma coisa bem diferente, com cores bem vibrantes. E também para você misturar com o neon, que está em alta. O verde neon, o amarelo, o laranja, está muito em gosto. O pink também está super em alta. Voltou com toda a força. Além de cores e estampa, é preciso ficar atenta também para o modelo do biquíni. A moda define nem tão grande, nem tão pequeno. O franzido na lateral da calcinha pode aumentar um pouco o quadril. A altura um pouco maior pode disfarçar quem está acima do peso. E o sutiã cortininha realça o busto. O bojo é um truque a mais. O importante é conhecer o próprio corpo. Em primeiro lugar, eu priorizo aquele que vai assim de cara, né? No meu estilo. E em segundo lugar, a tendência da moda, né? O que é que está na moda, o que é que cai bem para determinado local que a gente vai. Um biquíni mais alto para pessoas que tiveram filho ou que têm uma estria, com a parte lateral franzidinha, que dá uma impressão que você fica um pouco mais largo quando é magrinho e ao contrário. E aqui no Piauí as mulheres são muito vaidosas, procuram estar sempre bonitas e têm muito bom gosto. O que é que está na moda, né?